Bem-vindos ao canal do Bola Notícias. Aqui você encontra as principais notícias do mundo da bola do Brasil e do mundo. Acompanhe todas as novidades de gestão dos clubes, decisões da STJD, da FIFA, judiciais, liminares, penhoras, acordos, doping, salários atrasados, mecanismo de solidariedade. E fique por dentro de tudo o que acontece dentro e fora de campo. Vamos à notícia do dia o atacante Leandro Kivu voltará ao confiança. O juiz Luiz Fernando Almeida de Araújo, da primeira vara do trabalho de Aracaju, concedeu liminar e determinou a reintegração do atacante ao elenco proletário. O clube tem 15 dias para apresentar defesa. No entendimento do magistrado, as provas apresentadas pelos representantes do jogador foram suficientes para atestar que ele foi dispensado pelo clube sem ter se recuperado totalmente de lesão o que vai de encontro com a legislação trabalhista. Com a decisão da justiça, o clube é obrigado a recolocar o jogador de 37 anos no quadro de funcionários. Caso não cumpra a decisão, o clube pode sofrer multa diária de R$ 500. Gostou? Clica no curtir, se inscreve no canal e se você gosta desse tipo de assunto ativa o sino para você ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. Assista as playlists na descrição do vídeo. Lembre-se, no canal Bola Notícias você fica bem informado, sempre, clube que não paga salários, que tem seus bens penhorados, tem também gestão dos clubes, informações das ações dos jogadores, empresários, acontecimentos da FIFA e decisões do STJD e TJD regionais que interferem no dia a dia dos clubes e muito mais. Dias.